Um abraço de som, voz e violão com Sócrates Gonçalves. Agora a gente vai para o estúdio, porque de lá a Júlia Oliveira tem uma perguntinha para você. Ok. Sócrates, eu fiquei sabendo que você tem outros talentos. É artista plástico, faz caricatura, compõe, além de cantar. Enfim, como é que foi a descoberta de todos esses talentos assim? Júlia, foi tão natural assim. É uma coisa que já vem, já... Eu acho que eu nunca descobri um momento que... Ah, eu sou artista plástico, nem... Ah, eu sou cantor, ah, eu sei compor. De repente, aconteceu. E, indo por esse foco, eu sou artista plástico, para quem não sabe. E esse ano dos projetos é justamente uma exposição chamada Tons, que são os tons de música, tons musicais, e os tons de cores, que são sete telas. Eu vou expor em parceria com o Wagner Pina, que é um fotógrafo daqui de Campanha Grande, genial, que vai fazer as fotos também dos tons. E amigos e conhecidos artistas farão sete músicas e sete poesias, cada um para cada tom. E, sei lá, futuramente, quem sabe, vira outro CD paralelo ao meu CD já. E já tem previsão para essa exposição? Não. Esse ano. Assim, porque as telas estão quase prontas, faltam as fotos e as poesias, que já recebi algumas que estão lindas. Tem artistas como Flau Mendes, Thalito Oliveira, Marta Leal, Nicole Pinheiro. E, puxa, está muito bonitinho. Vai ficar legal. Vocês vão gostar. Então, a gente aguarda essa novidade. Agora vai ter Feliz Sem Saber. Essa música foi, inclusive, premiada na Mostra do Sesc, né? Isso. É a Mostra Sesc de música paraibana. A Feliz Sem Saber, graças a Deus, foi uma das 18 contempladas na Paraíba inteira. e é uma das que eu mais gosto, que fala de amizade. Vamos lá, então. Fico feliz por feliz te ver Fiquemos felizes por assim dizer Como se o dia fosse triste Se com toda a correria do meu dia eu não te ver Mas tem nada, não Isso por si só já dá canção Se o tempo parou ou se chorou ou se amanhã Não quer mais passar Da vontade de pegar um violão E cantar aquela tão nova canção Que nem mesmo eu, nem ninguém Saiba o fim E é como se encontrasse algo que havia perdido E ao encontrar descobri que era ainda melhor E a lembrança daquele abraço amigo Com a certeza de que nunca esteve só Mas tem nada, não Isso por si só já é canção Se o tempo parou ou se chorou ou se cantou Lembra de mim Sócrates Gonçalves, aproveita e deixa o telefone para contato aí que o pessoal quiser contratar para um show Bom, primeiro tem o site Sócrates Gonçalves.com E 8847329183, tá? E 96229194 Eu esqueci a cola dessa vez Mas não tem problema que está aparecendo aí no vídeo O pessoal já copia E também pode ir no Google, gente Coloca Sócrates Gonçalves Tem um monte de coisas no Facebook Uma fanpage, essas coisas E aí